Fases da Lua A Lua executa uma volta ao redor do nosso planeta a cada 27,3 dias e sua mudança relativa de posição ao Sol provoca as fases da Lua. Cada uma das fases dura entre 7 e 8 dias. Muito bem. Exatamente nesse momento em que a Lua entra em conjunção com o Sol, a parte de trás da Lua fica iluminada. Mas a parte que está de frente para a Terra fica no escuro. Essa é a Lua Nova. Quando a Lua fica em quadratura com o Sol, nós entramos, então, no que nós chamamos de Lua Crescente. Nós vamos ver só uma partezinha iluminada da Lua. Essa é a famosa quadratura crescente. Quando a Terra entra em oposição ao Sol, ela entra no plenilune ou na Lua, cheia e toda a face da Lua está iluminada. Depois de mais sete dias, ela entra no quadrante linguante. A quadratura linguante. Portanto, só um pequeno trecho dela, uma pequena faixa dela está iluminada. Beleza? Essa é a órbita da Lua em relação à Terra. O movimento da Lua em torno da Terra que realiza as fases da Lua. Um grande abraço. Valeu! E aí E aí E aí